Paz do Senhor! Tudo bem com você? Espero muito que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Café com Jesus. E hoje com uma participação aqui muito especial, meu filho, Giovanni Capace. Paz do Senhor, pessoal. Tudo jóia? Espero que esteja todo mundo bem. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento em que vocês estarão ouvindo, assistindo este vídeo. Amém! Que o Senhor venha abençoar vocês e venha, em nome de Jesus, trazer paz para a casa de vocês e muitas bênçãos e maravilhas. Amém! Glória a Deus! E, gente, nós estávamos já nos preparando por estes dias para trazer uma palavra no dia de hoje para vocês. Estamos gravando este vídeo no domingo de manhã e o Senhor colocou em meu coração, no coração do meu filho, a mesma palavra. Confirmou aos nossos corações. E esta palavra fica lá no livro de Salmos, de número 63. Se você não tiver uma Bíblia agora aí com você, nós vamos deixar aqui na tela, né, o capítulo, o versículo, tudo certinho. E depois você abre a sua Bíblia, medite no Salmo todo. Então, nós agora vamos estar fazendo a leitura do Salmo. E se você não pode pegar uma Bíblia agora, somente preste atenção na leitura e na palavra de Deus. Amém? Vamos ler, então, em Salmos 63, do versículo 1 até o versículo 3. Salmos 63, o título está escrito assim. Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Amém? Ó Deus, tu és o meu Deus. Cedo te buscarei. Minha alma tem sede de ti. Minha alma anseia por ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Versículo 2. Para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Versículo 3. Porque a tua dignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Amém? Só até aqui. O Salmo 63 tem mais versículos. Nós iremos ler até o versículo 3. Amém? Deus, ele colocou no meu coração essa palavra sobre intimidade. Deus, ele colocou essa palavra em meu coração desde sexta-feira passada, de alguns dias que eu venho pensando, meditando nisso. E o tema da palavra é busque intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. E o Salmo 63, do versículo 1 ao 3, normalmente, a gente pode observar que Davi, ele ansiava pela presença de Deus. A presença de Deus, para ele, era o mais importante. Davi, ele foi um homem que muitos pregam sobre as vitórias e sobre a perseguição, sobre o pecado dele. Mas poucos falam sobre a oração. Falam sobre como ele era um homem de oração. Um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. Um homem que ele orava o tempo todo, todos os dias. Ele disse, em um certo Salmo, que o desejo dele, o que ele pedia para Deus, é estar na casa de Deus todos os dias da vida dele. O que ele mais queria era a presença de Deus. Nos tempos de dificuldade, ele dizia, eu só quero a ti, eu só quero a tua presença. Nos tempos de dificuldade, a oração dele era em busca da presença de Deus. A oração dele era mostrando a confiança que ele tinha em Deus. Davi, ele orava em tempos ruins, pedindo a presença de Deus. Ele desejava a presença de Deus. E nos momentos de alegria, de felicidade, de vitória, da mesma forma, ele desejava a presença de Deus. Ele dançava na presença de Deus. Tudo para ele era Deus. Até mesmo quando ele pecou, ele não deixou de orar, mas ele adorou mais, ele buscou mais, ele pedia mais da presença de Deus. Em todos os momentos, mesmo Deus permitindo que a espada viesse sobre a casa dele, os filhos dele morressem, a filha dele fosse estrupada, o filho dele tivesse cometido incesto com a filha dele. Mesmo Deus permitindo tudo isso por causa dos erros, dos pecados que ele cometeu, ele não deixou de adorar, ele não deixou de buscar a Deus. Então, o que eu trago para as nossas vidas, o que Deus tem falado comigo, deixado para que eu passe também para os irmãos, para as pessoas que irão assistir esse vídeo, é que o mais importante é intimidade. O mais importante, acima de tudo, acima de casa, carro, dinheiro, família, acima de tudo, é Deus. Jesus disse que aquele que ama mais o pai ou a mãe, aquele que ama mais o filho, a esposa, as coisas do que a ele, não é digno dele. Ele é a prioridade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte de tudo e sem ele nós não somos nada. É verdade. Amém? Jesus, ele saía toda manhã e se afastava do povo e ia orar. Jesus, ele disse para os discípulos que os discípulos deveriam, pelo menos, orar com ele uma hora. Os discípulos não conseguiram, mas Jesus, ele exigiu, ele deixou isso para os discípulos. Orem comigo pelo menos uma hora sequer. E Jesus, sendo Deus, ele orava, ele tinha a necessidade de orar enquanto ele estava nessa terra como homem. E assim, ele separava um momento dos seus discípulos ali, que eram não só discípulos, mas amigos, chamados de amigos. Deus, ele se separava, ficava um tempo sozinho para buscar a presença do Senhor. E isso é muito importante na nossa vida, porque às vezes nós nos envolvemos tanto, né filho? Com trabalho, com pessoas, com situações dentro do nosso lar, principalmente mulheres assim como eu, donas de casa, mãe de família. Nosso tempo é muito corrido, a gente lava a roupa, faz comida ao mesmo tempo, limpa a casa, cuida de criança, leva para a escola, busca. É um trabalho. É uma peleja, né? E aí, através dessa luta diária, né? Há um cansaço, há uma sobrecarga. E às vezes a gente acaba negligenciando a presença de Deus em nossas vidas, né? A nossa busca, a oração, a leitura da palavra. E não existe possibilidade de termos intimidade com o Pai, estarmos juntos, né? Conectados com Ele, se não for através da oração, da leitura, de uma busca diária. Assim como um casamento, filho, entre um homem e uma mulher. Para haver intimidade, é necessário que haja uma aproximação, né? Não existe como um casamento ser abençoado e fluir, né? Na vida, no trajeto, no decorrer desses anos de convivência, se não houver uma proximidade. Pode ver que muitos casamentos se acabam, porque já não existe mais diálogo, não existe contato, né? As pessoas estão dentro da mesma casa, mas não existe uma aproximação entre elas. E assim, somos nós com o nosso Pai. Porque muitos tratam Deus como se Ele fosse uma pessoa a qual nós, quando precisamos, ou temos alguma necessidade, temos para onde correr e pedir auxílio. Ou até mesmo como um robô. Esses dias eu estava pensando, tem gente que ela peca e diz, eu vou pecar agora, eu vou fazer o errado, sim. E depois eu vou diante de Deus e peço perdão. E está tudo certo. E está tudo certo, ou trata Deus assim, como se Ele não fosse algo vivo, algo, um Deus que tem sentimento, um Deus que... Porque eu penso assim, se nós, seres humanos, a gente fica triste com alguém, porque alguém fez algo para nós, se a gente fica magoado, ou se, sabe, nós temos sentimentos, temos pensamentos, imagine Deus que nos fez. É muito mais que nós. Então, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que sabe de tudo, ele tem sentimento, ele se entristece com as atitudes de seus filhos, das pessoas, ele se entristece com as coisas que acontecem no mundo, mas é a decisão do ser humano. Por isso que muitas coisas Deus permite, porque é decisão do ser humano. Ele fez o ser humano, não foi para ser um robô, não foi para ser alguém, um algo, uma pessoa que é para ser obrigado a viver para adorar ele, para ser obrigado a orar, para ser obrigado a ter uma intimidade, uma marionete. Deus, ele fez nós dessa forma, para a gente decidir, por conta, por nosso próprio desejo. O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, para a gente conhecer ele, de verdade, para a gente ter intimidade com ele verdadeiramente. Não de uma forma obrigada, mas de coração. Ele deseja que nós o buscamos de todo o coração. E nós temos como exemplo também um salmo muito profundo, gente. Eu convido você a meditar nesse salmo. É o salmo 51, também um salmo de Davi, a qual o tema se chama Confissão e Arrependimento. Ali quando Davi peca com Betseba, né? E ali é gerado um filho do pecado. Davi, ele se encontra, depois de um tempo, em uma determinada situação muito difícil, a qual ele clama a Deus por misericórdia pela vida do seu filho. Porque o Senhor, né? Pesou a mão sobre a vida de Davi, através do seu filho, do filho do fruto do pecado. Davi se envolveu com Betseba, matou o seu marido, né? Cometeu um assassinato, para poder ficar com aquela mulher. E teve um filho, e esse filho fruto de um pecado. E depois veio as consequências. Para que o Senhor o pudesse treinar na fé. Porque quando o Senhor, ele nos testa, quando o Senhor faz prova conosco, não é para que ele tenha certeza sobre a nossa fé, ou sobre a nossa resistência. Porque o Senhor, ele já conhece tudo e todas as coisas. Mas isso é para que nós não venhamos nos perder, em meio situações. Então, se você cometeu um pecado, se você tem se culpado por este pecado, se você anda pesado, anda sem forças, porque você caiu no meio do caminho, o Senhor te dá uma ordem, né? Neste momento, se levanta, te põe de pé e volte a caminhar. Prossiga, porque nós não surpreendemos a Deus com nada que nós façamos. O Senhor, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece tudo e todas as coisas. E a ordem, nesta hora, é para que você se levante e prossiga. E lá no Salmo de número 51, no versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim. Davi, em oração, em clamor e súplica a Deus, por misericórdia, disse, Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo espírito. E o homem que ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende daquilo que ele cometeu. Ele abandona, porque o arrependimento, gente, não é o chorar por remórcio, não é se descabelar, ai, o que eu fiz, mas se tivesse oportunidade, faria novamente. Ou se vier a ter oportunidade, fará novamente. Não. O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento é quando nós sentimos vergonha daquilo que nós fizemos. E jamais faríamos outra vez. Jamais faríamos novamente. O arrependimento é quando nós oramos e falamos para o Senhor. Senhor, eu estou verdadeiramente arrependido. Me perdoa, lança os meus pecados no mar do esquecimento. E segue a vida, abandona o pecado. E aqui nesse salmo, Davi, ele declara para o Senhor. Independente de tudo que ele tinha feito, independente de tudo que fosse acontecer e que estava acontecendo, que a única coisa que ele gostaria era que, se possível, o Senhor não retirasse o Espírito Santo de Deus da vida dele. E ali a gente vê que o Senhor, ele fala, através da sua palavra, que Davi foi o homem segundo o seu coração. Porque Davi, ele errou muito como eu e você erramos. Talvez cometemos pecados insignificantes aos nossos olhos, mas talvez também possamos cometer pecados. Um pecadinho pequeno que seja diante de um Deus tão santo se torna um pecado imensurável. Muito grande. E o que importa para Deus não é o que nós fizemos. É a nossa atitude mediante ao que fizemos. É o arrependimento, é o levantar, é o confessar, é se converter dos maus caminhos e prosseguir. Arrependimento é você voltar do caminho errado. Arrependimento é você retroceder. É você estar andando por uma via, por um caminho errado, e você dizer, decidir. O primeiro de tudo é decidir. Você decide. Eu quero mudar. Eu quero Deus. Eu quero voltar para o meu Pai. E você, simplesmente, você volta o caminho, volta tudo de novo, e começa a andar pelo caminho certo. Começa a andar pelo caminho que te leva à porta estreita. A porta que leva para a vida eterna. Que leva até o teu Deus. Que você está afastado. A Bíblia, ela vai dizer sobre o pai, o filho pródigo, que decidiu voltar para a casa do pai. E eu faço uma observação. O pai, ele sempre esteve no mesmo lugar. Ele não sai do lugar. Ele não vai embora. Aleluia. Ele pode não seguir com você pelo caminho errado. Se você decide seguir pelo caminho errado, então você vai sozinho. Ele não vai com você. Mas se você decidir voltar, ele vai estar no mesmo lugar. Aleluia. E a oração, ela é um chamado para todos. Não é um chamado, um ministério. Não é para o pastor somente. Não é para um obreiro. Não é para alguém que está na igreja. É até para você que está fora dos caminhos de Deus. Talvez você que nunca conheceu a Deus, que nunca nem aceitou Jesus. Oração é para todos. Deus, oração é você conhecer o Deus que te criou. Amém? É através da oração que você começa a mudar de vida. É Deus que muda o ser humano. Amém? O Espírito Santo é que muda. É somente a uma forma de vencer um vício. A gente só vence um vício com outro vício. Então seja viciado em Deus. Aleluia. Comece a orar. Oração é como? Vou usar de exemplo o tabernáculo. No tabernáculo havia, antigamente, o altar de bronze. O altar de bronze é para quê? Antes o sarcedote, ou para quem não conhece, vamos dizer, o pastor do povo. Ele vinha e ele sacrificava ali pelos pecados dele e do povo. Então, oração começa pelo quê? Peça perdão pelos seus pecados. Oração é a cruz. É onde você fala para Deus e você diz o que está dentro de você. Senhor, eu peguei e eu confesso diante do Senhor os meus pecados. Amém, Jesus. Eu, Senhor, sou triste, sou depressivo. Eu tenho mágoas, eu tenho tristezas, eu tenho dores, eu tenho coisas dentro de mim. E eu entrego tudo isso, eu lanço tudo isso diante da cruz. Amém. Depois, no tabernáculo, após o altar de bronze, vinha a pia de bronze, onde eram lavadas as mãos. E isso significa o quê? É nessa parte onde você se lava. Primeiro você disse tudo o que você é. Primeiro você disse tudo o que tem dentro de você, tudo o que você tem passado. E depois você ora a Deus, para que Ele mude tudo isso dentro de você. Se você é triste, você pede ao Espírito Santo alegria. Se você é depressivo, você pede a cura para Ele. Se você é uma péssima mãe, se você é um péssimo filho, se você é uma péssima pessoa, você primeiro entrega e fala, eu sou péssimo, Senhor. E depois você pede para que o Espírito Santo te mude. Depois você entra adiante, você passa, você entra dentro do tabernáculo. Ali dentro tem o candelabro à esquerda. E depois tem os pães. Isso que eu estou dizendo e falando para os irmãos é uma oração. Amém. É assim que eu indico, que eu deixo aqui, que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso tem deixado para que vocês orem. Amém. Amém. Depois que você entrar pelo tabernáculo, depois os irmãos que quiserem estudar um pouco, estudem. Pode ser que aqui, por o tempo ser breve, eu não esteja me aprofundando muito. Mas assim que puder, os irmãos correm atrás. Busquem esse aprendizado, esse conhecimento. Amém. Depois que vocês entrarem pelo tabernáculo na oração, vocês vão diante do candelabro. O candelabro é o Espírito Santo. Ali você pede experiências com Deus. Peça a Deus para que Ele se revele a você. Peça a Deus para que Ele derrame sede em você. Todo ser humano tem dentro de si uma sede de Deus. Só que essa sede, essa fome que o ser humano tem por Deus, esse vazio que tem dentro do ser humano, só é revelado quando a pessoa começa a buscar a Ele. Aí os olhos se abrem, aí a alma, ela se abre, aí a alma começa a demonstrar a sede que ela tem por Deus. Por isso que tem gente que se lança na bebida, se lança nas drogas, se lança nas coisas que tem aí fora, nos vícios, na prostituição. Porque essa pessoa, ela tem uma sede de Deus e ela não sabe. A alma grita, a alma tem sede, ela precisa, ela necessita do Criador. Só que ela não sabe. Então ela busca em outros lugares o refúgio para aquilo. Então, no candelabro, na oração, você pede, Senhor, se revele a mim. Para você que não acredita em Deus, faça a prova. Eu mudo o meu nome, eu paro de orar, eu abandono tudo. Se Deus não se revelar a você, então ore, busque, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro contigo, eu quero mudar. Amém? Depois, leia a palavra do outro lado à direita, na oração mesmo, pegue uma Bíblia, baixe no celular, caso você não tenha. Eu aconselho que tenha uma Bíblia, compre uma Bíblia, mas se você não tiver, baixe no celular e leia um versículo, leia um capítulo inteiro. Demore, tenha tempo com Deus. Logo de manhã, aqui Davi disse, no versículo 1, Deus, tu és o meu Deus. Cedo te buscarei. Coloque ele como prioridade. Busque ele de manhã. Pegue a tua Bíblia, pegue a palavra, leia ela, porque ela é pão que alimenta a tua alma. Ela é alimento, antes de tomar o seu café da manhã para alimentar o teu corpo, alimente-se com a palavra, alimente-se com o pão da vida, porque isso te alimenta para a vida eterna. Se você se alimenta da palavra, você está se alimentando de Deus. Se você ora, você está alimentando e matando a sua sede de Deus. O Espírito Santo vai habitar em você. Imagine isso, o próprio Deus habitando em você. A Bíblia te compara a um vaso. E um vaso, ele é feito para ser cheio. E Deus quer te encher com a presença dele. Amém, Jesus. Amém? E Deus irá te encher em nome de Jesus. Então, se alimente da palavra. E depois de se alimentar da palavra, vem uma das partes mais maravilhosas. Depois tem o incensário dentro do tabernáculo. E é lá que você tem um momento de adoração. Coloque um louvor, louve, ou você mesmo, sem louvor algum. Comece a glorificar. Comece a dizer o quanto ele é bom. Comece a adorar a Deus de espírito e em verdade. Esquece, esquece seus problemas. Esquece as coisas da vida. Esquece filho, esquece casa, esquece tudo. Só adore. Aquele momento é você e Deus. E depois, aí vem a presença dele. Depois do incensário, vem a arca da aliança. Que representa a presença de Deus. E aí é que ele vem. Aí é que ele vem, te toma, te envolve, te abraça. O Espírito Santo vem. E é uma presença, irmão. É uma presença para você que não é cristão. Você que não está nos caminhos de Deus. É uma presença tão boa. Tão maravilhosa. É tão leve. É tão gostosa. É algo de outro mundo, realmente. E você sente aquela presença dele. E você não quer mais sair daquele momento. Você não quer mais conhecer. Você não quer mais viver outra coisa nessa terra. Você só quer estar ali. É uma presença que te envolve. Abraça. É tão doce. Traz uma paz. Traz uma alegria. Você começa a rir descontroladamente. Chorar. Você começa a chorar, mas chorar de alegria. Você se sente como você nunca sentiu. É tão leve que parece que você vai voar. Aleluia. É uma presença tremenda. É de outro mundo. E eu já estou sentindo ela agora. É maravilhoso. E talvez para você que não ora, que não tem uma vida com Deus, Deus ele primeiro vai te testar. Para você que quer entrar mesmo em uma vida de oração, é para quem quer, irmão. Não desista. No começo é muito difícil porque o diabo luta. Ele traz maus pensamentos. Ele te tenta para que você volte. Ele te acusa. Ele acusa a pessoa. Ele tenta fazer com que você volte para os vícios. Pode ser que você caia também. Nos vícios que antes você tinha. Você caia também nos pecados. É assim. Mas não pare de orar. Davi caiu no pecado e não parou de orar. E é isso o segredo. É não parar. É a permanência. É a constância. É a constância que faz Deus vir sobre você e mudar a sua vida. Deus nos primeiros dias, nos primeiros meses, nas primeiras orações pode ser que ele não venha. Pode ser que ele esteja te testando. Só observando. Para ver se é isso que você quer mesmo. Mas ele pode ter certeza que ele está te ouvindo. Pode ter certeza que ele está olhando para você. Amém. Que ele está te vendo. Glória a Deus. Mas se dedique. Ore. Não desista de orar. A Bíblia diz que nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Então ore mesmo sem você ver nada. Ore mesmo sem você ouvir nada. Esteja em oração sempre. Porque uma hora ele vai vir. E pode ser que você mesmo sem perceber, você está sendo moldado. Você está sendo trabalhado por Deus. Você vai começar a ter sede. Você vai começar a mudar. A tua voz muda. O teu linguajar muda. As tuas ações. O teu jeito de ser com os teus filhos. O teu jeito de ser com os teus pais. O teu jeito de ser com o teu marido. Com a tua esposa. Com todo mundo muda. Até o semblante muda. O primeiro que muda é você. Depois de tudo isso. Depois que Deus trabalha em você. Deus começa a trabalhar na sua vida. Em todas as áreas. Ele trabalha na sua vida profissional. Na sua vida financeira. Ele trabalha em tudo. Tudo. Porque a promessa dele é para a sua vida em geral. Não é só. Perdão filho. Não é para a pessoa continuar numa vida desgraçada. Às vezes você viver somente bonança em uma área da sua vida. E as outras áreas tudo incompleto. Tudo confuso. Tudo bagunçado. Não. O Senhor vem com organização sobre a nossa vida. Com prioridade. Primeiro ele faz uma mudança em nosso interior. Que transpassa para o exterior. E vai alcançando áreas das nossas vidas. Até que a obra toda seja completa. Perceba que tem pessoas que vêm para o Senhor. E ainda continuam nos vícios. Só que o Senhor. Ele é um Deus de prioridades. Primeiro ele vai trabalhando no interior daquela pessoa. Ele vai fazendo uma transformação por dentro. Na mente. No coração. Vai libertando de muitas outras coisas. Porque às vezes para nós. Ver uma pessoa na igreja viciada. É um cúmulo no cúmulo. O absurdo. Só que às vezes. Na vida daquela pessoa. Existem coisas muito piores. Que nem eu e nem você conhece. Mas o Senhor conhece. Então o Senhor. Ele vai limpando aos poucos. Ele vai trabalhando aos poucos. Existem pessoas que são libertas. No início. Já no primeiro dia ali. Quando levanta suas mãos para o céu. E reconhece que o Senhor. Será ali a partir daquele momento. O único e suficiente salvador da vida dela. E existem pessoas que demoram um processo de libertação há anos. Dois, três, quatro anos. Então o trabalhar do Senhor. É aos poucos. É devagar. Mas isso não significa que ele não está fazendo. Ele está trabalhando. E a obra que ele faz na nossa vida é completa. Ele não inicia. Ele não é um homem. Como eu e você. Que começa algo e não termina. Que fala algo e não cumpre. A palavra de Deus nos diz. Que ele não é homem. E nem filho do homem. Para que minta. Ou se arrependa. Daquilo que ele prometeu. Através da sua palavra. Então a obra do Senhor é completa. Você deve estar passando por um processo primeiro. De libertação. Né filho? Isso. Para que depois o Senhor. Ele faça o extraordinário na sua vida. Mas para que também esse processo aconteça. Existe uma decisão da sua parte. Existe a decisão de você se dedicar a Deus. Amém? Jesus disse para os discípulos que eles estavam limpos pela palavra que Jesus já tinha dito a eles. Então ou seja. O que limpa é a palavra. É você ler a palavra. Por quê? Porque a palavra diz. Não roube. Um exemplo. Não roube. Então você decidido. Em oração. Buscando de Deus. Você vai. Você é um ladrão. Um exemplo. E você ouve essa palavra. E você diz. Eu vou praticar. E aí você vai. E deixa de roubar. E por que que você deixa? Ah, mas é difícil deixar. É difícil abandonar os vícios. Não se embriague. Um exemplo. Que a palavra diz. Para não se embriagar. Como que uma pessoa que é viciada na bebida. Vai deixar de se embriagar. Vai deixar de beber. Que é o indicado. É pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda. Você lê na palavra. E você diz. Eu quero parar com isso. Eu quero abandonar. E aí você ora a Deus. E o Espírito Santo vem sobre você. E arranca isso de você. Arranca do seu coração. Esse vício. E às vezes é aos poucos. E você não percebe de imediato. E quando você vê. Você já abandonou aquela situação. Você já abandonou há muito tempo. É. E é desse jeito que funciona. Amém. Leonardo de Heverhill. Um homem de Deus. Que já morreu há muito tempo. Ele dizia. Um crente que ele ora. Ele deixa de pecar. E um crente que peca. Ele deixa de orar. Então. Ou seja. O que ele quis dizer. Um crente que vive em oração. Gradativamente. Ele deixa de pecar. Ele vai sendo moldado e santificado por Deus. Agora um crente que para de orar. Um crente que. Ele vai aos poucos parando de orar. Ele volta para a mesma vida de antes. Ele volta para as mesmas atitudes de antes. Eu me lembro que. Por muitas vezes. Eu comecei a me dedicar a oração. E Deus foi me moldando. Tanto que a minha mãe. As pessoas. Até diziam. Nossa. Como você está diferente. Como você está falando diferente. Como você está sorrindo diferente. Você está diferente. E quando. Por muitas vezes. Eu fui desanimando. E parando de orar. As coisas. Foi mudando de novo. Eu fui voltando. A brigar com todo mundo. Voltando a me estressar com todo mundo. Tudo me deixava bravo. A ser um chato. Por quê? Porque. A alma. Ela grita. Ela sente falta de Deus. Ela necessita de Deus. Então é necessário. Se dedicar. Se aprofundar. Uma pessoa que vive em águas rasas. Ela. Ela decide para onde ela vai. Mas uma pessoa que se aprofunda. Ela. Não decide mais para onde ela vai. Amém. É Deus que guia ela. É as águas que levam ela. Amém? Então. Se dedique. Se aprofunde. Em Deus. Essa é a palavra de Deus. Para esse dia de hoje. Que Deus colocou. Em nossos corações. Amém. Que todos. Sejam abençoados. Que todos. Em nome de Jesus. Decidam. Seguir. Esse caminho. De uma vida com Deus. Conheça Deus. Tenha esse desejo em você. Talvez você não sinta nada. Talvez você. Não esboce reação nenhuma. Mas. O que importa. É decisão. Tudo começa na mente. É decisão. E o resto é Deus quem faz. Amém. Fiquem todos na paz. Busque intimidade com o Senhor. Busque ser íntimo de Deus. Não busque o Senhor como um objeto. Para a sua necessidade. Mas busca ele com prioridade. E o Senhor. Ele transformará a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Se quiser oração. Deixe aqui nos comentários. O seu nome. E nós estaremos. Todas as semanas. Levantando um clamor. Pela vida de todos. Que estão aqui sempre conosco. Acompanhando os cafés com Jesus. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.